Música 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 Olha o suplemento Pretinho, louco, louco Louco Música 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 No meio da folha Música 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 Só você porém sofrer, mesmo a fira e se apoda Rafaela, Rafaela! 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 Regulação! 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 A galera tá nervosa hein? A galera tá brincando não hein? Vamos galera, vamos? Vídeo, vídeo! Andando, mochete, camina essa parinha aqui! Vem logo! Fregiu no céu! Que que aí? Que que aí? Eee! A menina tá nervoso hein? Eee! O Rafael tá demais! Tá louco, louco, louco nesse vídeo velho! Olha lá! Fazendo danado a pegar no trato! E aí o Luciano! E aí o garotezinho das árvores e da folha! E aí o garoto! Aí anda a menina! Vai ser um bom! Tempo é um sentimento à mão! Promessa de ilusão! O Senhor que é o encomado! No senna não! Chega a dação! Chega a dação! Espera quatro anos! Mas não tem solução! Chega a dação! Chega a dação! Fé quatro anos!